São em segundos de hoje e é o seguinte, presta atenção na ideia, seja como a águia, voe bem alto, ouse, voe acima dos obstáculos e acima da negatividade, afinal negatividade não faz bem em nada, só te deixa pra baixo, só estraga com seus objetivos e voe em cima dos obstáculos, desvie, voe, passe por cima, não se deixe abater diante de obstáculos. Então, seja como a águia, voe, ouse, passe por cima da negatividade e por cima dos obstáculos, valeu? Foco na missão!